E agora a gente vai ver o trabalho de um arquiteto que utiliza o bambu como alternativa sustentável para criar coisas incríveis. Olha só! O bambu, por ser uma gramínea, cresce mais rápido do que uma árvore. Autossuficiente é um recurso natural sustentável. Mais resistente que a madeira, o bambu possui elevado teor de fibras, o que o torna mais denso. Com base neste conceito, surgiu no ano de 2006 a Anel Bambu, que oferece produtos em bambu substituindo o uso de madeira em pisos e revestimentos. A ideia do arquiteto Guilherme Torres de criar um ambiente com o bambu na terceira edição da Mostra Black, que aconteceu em São Paulo no mês passado, chamou a atenção. Na Mostra Black, como se trata de uma amostra feita num prédio, eu optei por usar esse material. Porque, primeiro passo, o lado dele, que ele é um produto muito leve, um produto que vem em réguas pequenas, e ia ser um produto que seria fácil eu montar, desmontar e fazer o reaproveitamento dele. Então, meu conceito, na verdade, foi criar um ambiente que pudesse ser todo transportado por elevador e depois pudesse ser todo desmontado e remontado em outro local. Nosso conceito foi, basicamente, trabalhar com esse material que fosse bambu, em contraste com outro produto, que é um material cerâmico que a gente utilizou em algumas paredes. E o bambu, ele foi utilizado em piso, em paredes e no teto. Para formar esse teto, a gente criou um revestimento que teria uma função acústica. E ele foi 100% customizado. Então, foi um trabalho, na verdade, de marcenaria, de altíssima marcenaria, empregando esse produto. Inovador, o produto promete desmistificar a fragilidade dos pisos feitos com este material natural. O processo exclusivo consiste na fundição das fibras do bambu em alta pressão, tornando-o muito mais resistente. Esse produto é um produto que é seco em máquinas especiais e depois prensado a altíssimas temperaturas. Então, sem usar cola nem nada, ele adquire um fecho de filetes de bambu que são colocados um ao lado do outro, prensado e forma esse formato de, como se fosse uma largura de um piso de madeira, como a gente conhece, vem em réguas de 1,20. A linha levou a empresa a ser certificada em qualidade ambiental nos ISOs 14001 e 9001, oferecendo ao mercado brasileiro um produto que resulta em uma moradia sustentável. O que é mais interessante nesse produto é que, entre você plantar um bambu e ele já está pronto para industrializar, o ciclo de produção são seis meses. Ao passo que a madeira que a gente tem com o mais rápido crescimento que ela pudesse ser industrializada, inclusive ela não é própria para isso, não seria para piso, seria para apoio de construção civil, demora 15 anos. Então, a margem que a gente tem é praticamente incomparável. Uma ideia simples, que reflete a preocupação dos empreendedores com o futuro do meio ambiente e a necessidade de novas alternativas para a arquitetura e a decoração, sem perder, é claro, o charme e a beleza. E aí